Olá! Bom dia, né? Estamos bom dia, quase boa tarde aqui no Brasil, para o mundo. Bom dia para todos vocês. Vamos começar esta live aqui falando de um assunto muito interessante. Esse assunto é o Ginseng. Então foi o nosso amigo, nosso amigo que nos acompanha no nosso canal, nos acompanha no Instagram, no Facebook, que é o Sandro Andelmo. Sandro, este vídeo vai para você também que nos pediu, tá bom? Camila Herculano, nossa grande Camila está nos acompanhando. Então, o Sandro pediu, Dayan, fala sobre as propriedades do Ginseng. Então nós decidimos falar hoje sobre as propriedades do Ginseng. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, Dr. Dayan Siebra, se inscreve, dá logo um like nesse vídeo que vai para lá depois também, tá bom? Então, vamos começar. A nossa dinâmica aqui hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar mais e depois eu vou abrir espaço para algumas perguntas, tá bom, gente? Então não fiquem angustiados se vocês forem perguntando e eu não for respondendo logo de imediato. Então, o Ginseng é uma planta medicinal, né? Ela tem diversos efeitos para a saúde. E o mais importante é que ela tem ação estimulante e revitalizante, certo? E ela é muito boa para quem está cansado, para quem está fatigado, estressado e precisando de um estímulo extra para continuar suas atividades físicas. E ela tem um sabor semelhante ao gengibre. Se você gosta de gengibre, é uma ótima opção. E a planta conhecida como Ginseng, né? Mas o nome científico dela é o Panax ginseng. Ela é muito utilizada na medicina chinesa, então no mundo inteiro é utilizado. Na Índia, nos Estados Unidos, temos o ginseng indiano, americano, africano. Bom, é uma forma de você melhorar a qualidade de vida e a longevidade, tá certo? Além de possuir uma substância chamada ginsenosídeo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ginsenosídeo. O ginseng, ele possui panaxos, olha como é fácil. Panax ginseng, ginsenosídeo e panaxos, né? Que são substâncias que podem ajudar a redução de açúcar no sangue, né? E no fortalecimento do sistema imunológico, ou seja, e muitas outras propriedades. Existem poucas substâncias que têm tanta propriedade como o ginseng. Além disso, olha só, o ginseng é ótimo para regular pressão arterial, né? E também é boa para baixar o colesterol. Então, você que tem pressão alta, então ela é boa para baixar e ela é boa também para subir. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio no ginseng. Então, quem tem pressão muito baixa, melhora com o ginseng. Quem tem pressão muito alta, também melhora. Desde que você não use em excesso, tá certo? Ela é boa para melhorar a circulação sanguínea. Então, pessoas que têm varizes, pessoas que têm problema de circulação arterial, o ginseng é ótimo, tá certo? E ela é especialmente boa para melhorar a vida íntima. Ou seja, você está meio ruim, a libido está ruim. Teu marido está levantando, mas está levantando com aquela dificuldade. Ou então, você que é homem, está dando uma, mas não consegue mais dar duas. E aí, aquele negócio que não dá mais certo. Não está como era antes. O ginseng pode te ajudar, certo? Então, mas assim, uma aguinha para todos nós, né? Vamos beber água. Lembrando aqui que a galera de São Paulo, nós vamos falar muito sobre isso, sobre tudo que nós estamos falando aqui em São Paulo, no nosso espetáculo Viva com Saúde, Viva com Paixão. Então, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo, certo? Vai ser dia 12 de abril, 3 horas no teatro, tá bom? Então, benefícios do ginseng. Número 1, melhorar a circulação sanguínea. Principalmente o ginseng coreano. 2, acalmar e reduzir o estresse. Esse funciona muito bem também, o ginseng americano. 3, prevenir gripe. Você que gripa demais, que sai de uma gripe, entra em outra, o ginseng cai bem para você. É por isso que o ginseng é muito bom também para idoso. Idoso tem uma queda da imunidade. Então, o ginseng é bom para idoso. Prevenir o câncer. Que câncer? Qualquer tipo de câncer. O ginseng ajuda. O câncer, porque o ginseng é rico em antioxidantes. Bom dia, Israel, tudo bem? Então, ele também diminui isso aqui. Nós já falamos sobre isso. Então, mas reduz os sintomas da impotência sexual. Melhora a circulação sanguínea. Então, se ele melhora a circulação sanguínea, ele melhora a circulação sanguínea lá no pênis também. Tá bom? E no clitóris da mulher. Claro que é no clitóris da mulher, Dayan. Não vai ser no clitóris do homem. Então, o ginseng também diminui. Nós já falamos a fadiga, aquele cansaço. Ele é um excelente tônico, não só físico, mas um tônico cerebral. Ou seja, ele promove uma melhora do raciocínio, da cognição. Então, tudo é bom. Promove o bem-estar geral. Combate o cansaço e a sonolência. Melhora a memória. Você tá ruim de memória, esquecendo tudo? Ginseng ajuda. Melhora a concentração nos estudos. Se você vai fazer concurso, o ginseng é ótimo pra você. Se você tá meio avoado no trabalho, o ginseng também é bom pra você. Então, ele ajuda a vários tipos de pessoas. O ginseng, como nós já falamos, ele também, como ele ajuda na disposição física, é bem esperado que ele ajude também no tratamento da depressão. Ginseng pra depressão é ótimo. É ótimo como anti-inflamatório, como diurético. E nós já falamos como hipotensor. Ele é indicado também no tratamento da anemia, em problemas que acometam o fígado. Você está com esteatose hepática, o ginseng é bom também. São inúmeras as. Câncer de pulmão, como todos os cânceres. Diabetes tipo 2, que é aquele que não usa insulina. Além disso, em infecções, porque ele melhora a imunidade, ele vai te ajudar. Infecções, infertilidade masculina, principalmente se o homem não estiver conseguindo engravidar. Por impotência, tá certo? Além de trazer melhorias em mulheres com menopausa. Os sintomas da menopausa podem melhorar. Assim como o reumatismo. É muita coisa, né gente? Ele pode ser usado também, você sabia que ele pode ser usado também pra você, que tem uma coisa chamada cinetose. Que enjoa quando está andando de carro. Ou seja, muita curva. Então, quem tem náuseas e vômitos durante viagens, ele é ótimo. Seu consumo também traz alívio em cólicas intestinais, gases, má digestão e diarreia. E ele possui, por ele possuir essa ação anti-inflamatória, que nós já falamos aqui, ele ainda ajuda no tratamento de dores, pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm reumatismo, artrite reumatóide. Mas, lembre-se sempre, procure um médico pra conversar antes de usar o ginseng. Ele é um ótimo suplemento alimentar, principalmente pra quem está estudando, quem está em período de provas, ou está num momento mais cansativo e desafiador do teu trabalho. Tá certo? E as pessoas estão perguntando aqui, Zul Rosa, como deve ser tomado? Zul, eu vou falar tudo sobre isso até o final deste vídeo, tá bom? Então, o consumo regular é de até 10 gramas diárias da raiz de ginseng. Até 10 gramas diárias. Então, isso vai ajudar no teu bem-estar. Vai fazer com que você cumpra seus desafios. No entanto, se você usar doses maiores, elas podem ter um efeito contrário, tá certo? Pode ter o efeito exatamente contrário. Pra você consumir, você basta misturar uma colher de sopa em suas principais refeições. Ou seja, isso se você comprar a granel, tá bom? Então, é uma forma de usar. Ou tomar uma cápsula, também pode ser feito em cápsula. Ou ainda consumir 3 a 4 xícaras de chá por dia. Mas, de uma forma. Agora, soltei um arroto aqui, viu gente? Como usar o ginseng? Essa é a forma mais interessante. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é se você está grávida, esquece. Não é pra você. Mulher grávida não deve usar nada de chá. Não deve fazer isso, tá bom? Então, eu vou te dar algumas dicas aqui que podem te ajudar muito. Primeira coisa que eu quero que você anote aí. É a sopa de ginseng. Esse nome não existe. Foi eu que criei esse nome. Sopa de ginseng. Tá certo? E é uma receita que eu peguei e adaptei e dei a cara do Dayan. Tá bom? E a Leny diz, acompanha os seus vídeos no YouTube e Instagram, mas estou feliz por ter vindo para o Facebook. Bem melhor. Obrigado, Leny. Muito obrigado, viu? A ideia é que a gente faça as lives com os três celulares ligados. No Instagram, no YouTube e no Facebook. Obrigado. Então, anota os ingredientes da sopa de ginseng para te dar energia e força. Número 1. 1 litro e meio de água. Número 2. 15 gramas de raiz de ginseng fresca. Quem não anotar, depois volta o vídeo e pega, tá bom? 3. 3 cebolas. 4. 3 dentes de alho. 5. 1 cenoura. 6. 2 e meio centímetro. É um pedacinho. De gengibre. E óleo de coco. Perdi a conta aqui já, mas... Sal rosa e pimenta de cheiro a gosto. E duas colheres de azeite extra virgem em vidro escuro importado de preferência para você finalizar o teu prato. Certo? E 400 gramas de frango. Tá bom? Daí, como é que faz isso aí? Começa a receita. Não é? Então, olha só. Você vai... Não sou cozinheiro. Não sou nutricionista. Mas eu estou colocando isso aqui para te ajudar. Tá bom? Falei das propriedades do gengibre. Gengibre não. Do ginseng. Então, isso é um prato que você pode e deve usar como substituto do teu almoço. Você quer emagrecer? Quem quer emagrecer, levanta a mão. Então, não vai usar isso no jantar. Porque senão você pode não dormir direito à noite. Tá certo? Então, vamos lá. Refogue o alho e a cebola. Você pega o alho e a cebola no óleo de coco. A seguir, você acrescenta água. Aí acrescenta o ginseng, que nós já falamos. A cenoura. O gengibre. E deixe em fogo médio. Até que a cenoura, por exemplo, fique macia. Depois, acrescente o frango. E tempere com o seu tempero caseiro. Nós temos um vídeo que depois vai estar aqui. Lá no YouTube. Você pode procurar depois. Um vídeo sobre os temperos caseiros. Eu dou a fórmula e dou uma receita de tempero caseiro para você. Você pode temperar ou do teu gosto. Contanto que não use temperos artificiais. E até que você vai deixar cozinhando. Até que a sopa fique macia e saborosa. Depois você retira o ginseng e o gengibre. Certo? E sirva a sopa ainda quente. Sirva a sopa ainda quente. A Beth pergunta. Quem pertence? Pode tirar o gengibre? Palmas para a Beth. Ela está acompanhando o nosso canal. Pode sim, Beth. Não só pode como deve. Quem é hipertenso não pode ver gengibre. Muito bom. Agora, você pode... Ah, não quero sopa. Não, não gosto de sopa. Você pode usar o chá de gengibre. Certo? Chá de gengibre. Anota aí. 100 ml de água e 2,5 gramas de... Eita, gente. Eu troquei. Não é chá de gengibre, né? Porque gengibre e ginseng falam... Chá de ginseng. Tá certo? Chá de ginseng. Anota aí. Chá de ginseng. 100 ml de água e 2,5 gramas de ginseng. Tá certo? Modo de preparo. Coloca a água pra ferver. E quando ela estiver borbulhando... Adiciona o ginseng. Tampa a panela e deixe em fogo baixo por 10 a 20 minutos. A seguir, você vai coar. E o preparado deve ser utilizado no mesmo dia. Você não pode guardar esse chá de ginseng pra outros dias, tá bom? Você vai tomar em torno de 2 a 3 xícaras de chá por dia. Tá certo? De preferência, não toma a noite que ele pode te dar insônia. E a Andréa tem uma pergunta. Qual a melhor parte do frango? Andréa, sem dúvida alguma, é o peito. Mas não quer dizer que você não possa usar outras partes também. Tá bom? Agora, você não gosta de chá, você não gosta de sopa. Você tem também a opção das cápsulas. Eu sou muito a favor de cápsula. Eu adoro cápsula pela praticidade. Essas cápsulas são comercializadas em diversos laboratórios. Podendo ser encontradas facilmente em farmácia. Farmácia de manipulação, você precisa de um médico, você precisa de alguém que prescreva pra você. Lojas de produtos naturais. Como a dose de cada cápsula varia de acordo com o fabricante, de acordo com a pessoa. Então, você deve estar atento às instruções dos rótulos. Então, mas geralmente a dose diária varia entre uma a três cápsulas. Pelo amor de Deus. Não toma ginseng depois das seis da tarde. Senão, depois você não vai conseguir dormir e vai dizer que a culpa é minha. Tá bom? De preferência, toma junto às refeições. Agora, é tudo maravilhoso, é tudo isso. O ginseng é ótimo, principalmente pra quem tem fadiga adrenal, cansaço. A pessoa tá lascada. Então, o ginseng é muito bom pra essas pessoas. Tá fatigada, tá estressada, tá sem energia ginseng pra essas pessoas. Agora, quem não pode usar contra indicação e efeitos colaterais? Então, o consumo do ginseng em algumas pessoas pode causar insônia, dor de cabeça, diarreia e nervosismo. Pode causar, a pessoa pode ficar eletrizada demais. Pode sim. Mas, geralmente, quando isso é consumido em excesso, né? Então, o consumo em excesso também pode dar depressão, vertigens, palpitações, alergias, inchaço, coceira e até problema do sistema imunológico. Ou seja, se consumir demais. E o consumo pode ainda potencializar a ação da glândula pituitária e do hipotálamo. Ou seja, esse neuroendócrino, esse sistema, esse eixo neuroendócrino que existe na nossa cabeça que produz vários hormônios no corpo, né? E isso pode causar ataque cardíaco, né? Então, o ginseng, resumo é, o ginseng deve ser consumido com cautela. Principalmente por quem tem pressão alta, tá certo? E atenção, consumo de ginseng a longo prazo, por mulheres, a longo prazo, pode causar também anormalidades menstruais. Ou seja, você pode menstruar muito, você pode menstruar menos, você pode menstruar com dor. Então, o ideal é que você use ginseng, principalmente em cápsulas, usa por 45 dias, depois dá uma pausa de 15 dias, recomeça. Então, não usa direto, sem parar não, tá bom? Não usa direto. Outra coisa é que o consumo é contraindicado na fase de amamentação. Quem estiver amamentando, não toma ginseng. Eu queria abrir aqui um pouco as perguntas pra vocês. Elisa Andréa diz, por favor, doutor, fala sobre o chá de amora. Elisa, o chá de amora, ele tem muitas indicações. Mas nós temos um vídeo sobre isso. Se eu for te falar agora, eu vou falar muito pouco. Vai ser muito pouco conteúdo. Te aconselho que você entre agora lá no YouTube e procura lá Amora. Tem muita coisa boa da Amora, tá bom? E a Zinha Souza diz, homem iluminado, por tanto conhecimento. Obrigado, Zinha. Leny, Maçaneiro. Beijos pra Levi e Arthur. Beijo pra eles também. Obrigado, Leny. Eles não estão comigo agora, eu estou em São Paulo. Gente, doutor, eu tenho dúvidas sobre dores da ovulação. A Zinha diz, Zinha. A pessoa que tem dores no período da ovulação tem que investigar direitinho os ovários. Muitas pessoas têm uma coisa chamada síndrome do ovário policístico. E a maior parte das síndromes dos ovários policísticos, elas são tratadas com hormônio chamado progesterona. E não com anticoncepcional. Anticoncepcional, enfim. Anticoncepcional não é progesterona. É um ser sintético que não tem progesterona. Que tem, muitas vezes, progestágeno, tá certo? Então você deve procurar o teu ginecologista. Principalmente alguém que trabalhe com hormônios isomoleculares. Talvez você esteja precisando. Não sei se é você, mas a progesterona. Tá bom, meus amigos? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem alguma receita sobre esse produto, o ginseng. Se você já usou, se você já se beneficiou, coloca nos comentários. Não se esquece de dar um like aqui e lá também no YouTube. Compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis. E quem for para o evento em São Paulo, vive com saúde, vive com paixão. Não se esquece de adquirir logo a entrada, porque já estão quase esgotando as vagas. Então compra aqui nesse link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Gente, um grande abraço pra vocês. Um grande abraço. Vive com saúde, vive com paixão. Com Deus no coração. Tchau, gente!